Tá bom? Oi, Rosana Naves. Oi, Beatriz, Estrela. Tudo bom? Bom, gente, é uma peça redonda, tá? Uma placa redonda, tá bom? Oi, Kimete. Boa tarde. Já vem com esse pininho aqui atrás pra gente... Tá? Eu vou descer ainda, Jussara. Pode ficar tranquila, viu? Obrigada, Elaine. Oi, Loi Maria. Então, olha, eu passei uma de mão dessa cor aqui e a gente vai usar as tintas... Voltou, né? Ó, a gente vai usar as tintas da Full Color. Oi, Luciana Rodrigues, Vanessa, Elaine Nara... Mas já voltou, gente. Travou, mas voltou, viu? Vai voltar. Pronto, voltou, viu? Boa noite, Neide... Boa tarde, Neide. Bernadette Montenegro. Ó, é essa cor aqui que eu passei, tá? Dei uma de mão. Aí eu vou baixar aqui agora pra vocês verem melhor, tá bom? Acho que assim ficou bom, né, Jussara? Oi, Zee... Sandro de Portugal. Seja bem-vinda. Melhorou, né? Então, vamos lá, gente? Olha, eu vou lixar. Já dei uma de mão, tá? Com a buchinha e agora eu vou lixar, tá bom? Primeira vez, Mayra? Seja bem-vinda, viu? Wanda Fritoli. Obrigada pra quem tá compartilhando, tá? Se alguém puder colocar o link lá no nosso grupo do WhatsApp, por favor, tá bom? Então, eu vou dar mais uma de mão, tá? Da tinta café, tá? Ó, vou colocar aqui. É a cor é café, Bernadette, tá? Da Full Color. Eu até passei pra Mônica as tintas que eu vou usar hoje, tá bom? Ó, é essa daqui, certo? Café. Vou pegar minha buchinha de lavar louça, tá? Ó, essa daqui que já tá toda suja. Vou enxugar. E vou passar aqui, ó. Oi, Regina, tudo bem? Seja bem-vinda, Regina Furlaneto. Sujei meu braço aqui de tinta. Vou secar, tá? Esse kit, a Mônica provavelmente vai colocar no bazar. O valor dele vai ser R$10, tá bom, meninas? Olá, Tereza. A Marta Regina tá aí também. Ana Valbono. Boa tarde. Paloma. Tina, boa tarde. Ah, eu também amo essa cor, Adriana. Oi, Silvia Silva. Boa tarde. Elaine Oliveira tá aí também. Seja bem-vinda. Ah, é muito bom, Mércia, a gente se inspirar. Eu me inspiro em vários trabalhos, né? E eu fico muito feliz quando alguém se inspira no meu. Então, eu acho que tem gente que gosta também, né? Ah, depois você me mostra, Mércia. Fico toda feliz, viu? Oi, Michele. Pra ver o bazar, Andréia, você entra na página da Articountra e depois da minha live, tá bom? Oi, Michele. Boa tarde. Michele Jaqueline, Soraya de Souza. Oi, Sandra Geronazo. Boa tarde. Marli de Teresópolis tá aí também, Marli? Seja bem-vinda. Fátima Marques. Prontinho, certo? Boa tarde, Cristiane. Olha, vocês vão ver como é rápido fazer isso, tá? Agora eu vou usar, ó, o Betume Tabaco, tá? Também da Focolo. A textura desse Betume é como um gel envelhecedor. Ele tem transparência, viu? Ai, que bom, Maria Inês. Obrigada, Silvia Maria e Vera. Eliane Oliveira tá aí também. Bianca, Spinelli. Aí eu vou lavar aqui a minha buchinha. Não precisa tirar muito, não. Limpar muito, porque a gente vai entrar com uma cor parecida, tá? Olá, Cláudia. Valéria tá aí, falou que vinha e veio. Boa tarde. Vera Narciso, primeira vez. Seja bem-vinda. A gente tá aqui todas as quartas-feiras. Quando o Face deixa, né? As duas da tarde, tá bom? Ah, uma e meia, aliás. Boa tarde, Gabriela. Aí eu vou pegar, ó, o gel, tá? Ou o Betume H2O. E eu vou passar em cima aqui da minha placa, tá bom? Passar aqui dos lados. Como ele é um gel, ele demora um pouquinho a secar. Então dá pra gente passar tudo. Aí a gente vai usar aqui, ó, essa buchinha que é toda furadinha. Vê aqui, ó, a posição certa, tá? Pra não fazer fora da sequência aqui. E a gente vai fazer assim, ó, aqueles riscos assim. Como se fosse uma madeira bem escura, que às vezes tem uns riscadinhos, tá? Deixa eu pôr aqui virada pra mim, ó, peraí. Gente, a minha buchinha tava muito molhada. Então eu vou arrumar isso aqui, tá? Oi, Ana Paula. Obrigada, Thelma. Eu vou passar de novo aqui o gel, tá? Porque a minha buchinha tava molhada e ficou com marca de água. E eu não quero que tenha marca de água. Então vamos passar de novo. Agora tá melhor. Vamos lá, então? Deixa eu pegar aqui a posição certinha. Vai ficar uns riscadinhos, tá? Tem algumas madeiras que são assim. De móveis mesmo. Que eu acho muito chique, muito bonito. Eu não sei se vocês conseguem. Dá pra ver os riscos? Acho que assim dá, ó. Acho que assim tá dando. Fala pra mim se vocês conseguem ver, viu? Mas ficam uns riscos bem bonitos, tá bom? Oi, Carla. Não é o Nogueira. Esse é o Tabaco. Adriana, tá? É o Betume H2O Tabaco, tá bom? Fala aí pra mim se vocês conseguiram ver. Eu passei na parte de baixo, duas demãos do café, tá? PVA da Full Color, tá bom? E aí eu passei com a buchinha também, uma demão do gel ou do Betume H2O. Esse aqui é o Tabaco, tá bom? E aí fui com essa buchinha aqui, ó. De preferência seca. Fazendo esse efeito puxadinho aqui. Certo? Vou secar isso aqui. Olá, Suzana. Vocês estão compartilhando, meninas? Vou levantar já, peraí. Ó, assim tá dando pra ver. Tá vendo os riscos? Uma boa, né, Bernadette? Acho que por causa da luz aí dá pra ver, ó. Tá vendo, ó? Oi, Solange. Depende do que você for fazer, Thelma. Às vezes você vai fazer uma pátina seca, a buchinha tem que tá seca, tá bom? Quando você quer que se escorregue mais, aí eu aconselho molhar, tá? Boa tarde, Jandira. Super prático, né? Ó, eu já tinha feito aqui na parte de trás também, olha, gente. Dá sim, Vera. Dá pra secar com o secador, tá? Deixa eu ver se você ficou bem. Olá, Sandra. Eu não tenho a peça pronta, Rose, tá? Eu comecei a fazer agora, tá certo? Muito bem. Deixa eu pôr aqui minha buchinha pra lavar, que a gente não vai usar. Agora, eu vou fazer só um sombreado aqui, ó, com o pincel chanfrado, tá bom? Esse aqui é da Royal, da minha parceira, da Julie Santiago, tá bom? Olá, Gisele, Sandra. Então, eu molho o meu pincel, tiro um pouquinho do excesso aqui da água, ó, só encosto ele aqui. E eu vou fazer o sombreado, ó, eu pego aqui, ó, na pontinha dele. E vou fazer só em volta aqui, tá bom? É o H2O tabaco, é isso mesmo, tá bom? Dá pra fazer numa caixa, fica linda, Thelma. Eu usei por baixo, eu usei a tinta café e depois eu usei o gel ou o betume H2O da Full Color, tá bom? Pra quem perguntou. Olá, Sandra, tudo bom? Carla, Chian, Dicele. Então, eu só vou fazer uma sombreada aqui, ó, só pra dar uma escurecidinha aqui, nada demais. No... Na beiradinha aqui do meu, da minha placa, tá? Ó. Pegando na pontinha, deixa eu pôr mais pra cá, ó. Eu até pensei em fazer uma caixa, mas aí eu já tinha pego a placa, aí eu fiz a placa. Tá? E eu vou deixar secar, porque ele só ficou um pouquinho mais escuro. Primeira vez, Jandira, seja bem-vinda, tá bom? Aproveitem, pra quem ainda não curtiu a página, curtam a página, ativem as notificações, assim vocês conseguem receber aviso do Face toda vez que eu entrar, tá? Olá, Mara, tudo bom? Minha parceira aí de flores. Eu vou deixar ele aqui. E a gente vai começar a trabalhar os apliques já, tá bom? Pra vocês verem que hoje vai ser Papte Vult. Ah, deixa eu só pegar um pratinho aqui, peraí. Pronto. Então tá bom. Ó. Eu vou colocar primeiro a tinta bege. Vou dar uma de mão do bege, porque eu vou pintar de cores claras. Então eu prefiro dar uma de mão de cor mais clara, tá? Se fosse só bege, eu passaria uma de mão de guma laca em todos os meus apliques aqui, tá bom? O sombreado foi com o gel também, ô Bernadette. Oi, Gleice. Boa tarde, minha querida. Roseli também, boa tarde. Tá? Então se eu fosse deixar ele todo claro, aí eu colocaria, passaria alguma laca em todos os meus apliques aqui. Como eu não vou deixar ele, não vou pintar assim de branco nem de creme, vou usar outras cores, aí eu vou passar o creme só pra dar um fundo, tá? Oi, Nayara. Boa tarde, minha querida. Seja bem-vinda, viu? Ó, vou pegar o meu rolinho. Também vou dar uma hidratada, vou enxugar bem ele aqui. Deixa eu colocar isso aqui, ó. No meu colo aqui. Oi, Mônica. Boa tarde. Samara tá por aí também. Tamaria. Sejam bem-vindas, tá? Ó, deixa eu baixar mais aqui pra vocês verem melhor. Então vamos lá, ó. Tira bem o excesso pra não correr o risco de escorrer. Mas se escorrer, depois a gente passa tinta marrom, tá? Estão lindas também, não estão? Ó, então esse kit aqui é a Dark Country e a Mônica provavelmente vai colocar no bazar, né, Mônica? Ó. Vamos passar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Vão falando aí pra mim, tá? Lúcia Cristina... Não, Luísa Cristina. Sayonara, Thay também. Achei que você já tava por aí, Mônica. Eu vi que você tinha entrado. Você deve ter entrado e saído rapidinho, né? Mostrei pras meninas a caixa da semana passada. Não sei se você vai colocar no bazar. Vou puxar tudo pra cá, ó. Ó, acho que mais claro dá pra vocês verem. Olha que bonita. Lindas, né? Sabe o que ficou parecendo a placa, gente? Tem alguns móveis que são desse tom. Fica muito legal. E tem justamente esses riscadinhos aí. Tem um móvel aqui em casa que é assim. Aí eu tentei imitar. Oi, Latifa. Té Estropa. Boa tarde. Oi, Maria Luísa Nogueira. Obrigada por estar aqui comigo, viu? Muito obrigada, tá? Então, olha, gente. Vou pintar aqui também as letritias. As palavras, né? Eu podia ter colocado... Pra pintar assim, várias palavras, a gente pode colocar uma fita crepe numa... Assim, ó. Depois acho que eu vou colocar. E aí... Auxilia na hora de pintar, que elas ficam grudadinhas, né? Mas tá bom, assim. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Então, isso que importa. Ah, eu sei que a Mônica já vendeu. É que... Semana passada não teve bazar depois da live, né? Oi, Mara. Tudo bem? Maribel, Lenerci... Lembrando vocês, meninas, da minha próxima aula online. Vai ser dia 29 de março, semana que vem. As duas da tarde vai ser a primeira etapa, né? Nós vamos fazer em duas etapas. Porque a caixa exige isso, né? Um trabalho melhor. Ah, então tá bom, Mônica. Tudo bem. Oi, Sandra. Eu não preciso pintar por dentro das letras, Ana. Porque eu pinto de uma maneira que eu não sujo do lado, ó. Você tá vendo? Quando a gente pinta com um rolinho e não coloca muita tinta, a tinta não escorre. E aí eu não preciso pintar na parte de dentro. Caso aconteça de borrar, aí eu vou com o pincel, o filete e corrijo com a tinta escura. Tá certo? Ó, lembrando vocês da aula online. Vai ser desse baú aqui. Enquanto vai secando aqui. Vou fazer a aula desse baú no dia 29 de março, tá? Na semana que vem. Quem quiser fazer a aula é só entrar em contato comigo pelo message ou pelo meu WhatsApp. Certo? A aula você pode fazer ao vivo ou pode assistir depois, quantas vezes vocês quiserem. Porque o vídeo fica disponível por bastante tempo, tá bom? O valor da aula é trinta reais. E a gente vai trabalhar várias técnicas aqui. Eu acho que vocês vão gostar. Tá certo? Bom, já pentei aqui. Eu vou secar agora. Vocês estão compartilhando, meninas? Regina Bastos, boa tarde. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que tá aí curtindo, mandando coração pra mim. Enquanto elas vão secando aqui, eu vou trabalhar, vou voltar aqui pra minha tábua, tá bom? Ó. E eu vou trabalhar com esse estêncil aqui, tá? Ele é da Tamaco. Esse kit é da Mônica, Ana Paula. O valor dele é dez reais, tá? Olá, Heloísa. Heloísa, oi, Ana Mello. Muito obrigada por estar aqui. Leonor Souza. Leonor é o nome da minha sogra. Tô aqui fazendo a live com o coração apertadinho, porque ela tá internada. E a gente tá torcendo pra que ela se recupere logo. Ó, eu vou colocar aqui o número, gente. Eu não sei se eu falei, mas no cabeçalho eu coloquei, ó. 90, 73, tá? Muito obrigada, Glória, por ter compartilhado. Me manda mensagem, Vera Lúcia. Aqui na página tem a opção de mandar mensagem ou me chama no WhatsApp. Anota, ó, meu telefone, eu vou colocar pra você. É 11, 9, 7, 5, 4, 4, 6, 0, 17, tá bom? Me chama no WhatsApp, tá? Super barato, viu? Então, ó, extenso 973 da Atamato. Geralmente eu uso dourado e hoje eu vou usar essa pátina aqui, que é o ouro envelhecido. Certo? Vai, vai sim, viu? Então, olha, gente, eu vou pegar aqui, ó, meu pituá. Esse aqui é o número 462. Eu vou usar só essa parte aqui do meio, tá? Ah, tá bom, Soraya? Tá ótimo. Vai recuperar sim, viu? Tá bom. Ai, você é uma super fã, Priscila. É a primeira pessoa que recebe esse selo na minha página. Muito obrigada, não vou esquecer. Obrigada, Cris, Tessarolo, por ter colocado meu telefone, viu? Oi, Michele, boa tarde. Então, vamos lá, gente. Ó, vou colocar aqui. Deixa eu ver se tá certinho aqui, né? Porque se tiver torto, né? Na hora de pendurar vai ficar feio. Mas tá assim. Ó, pego um pouquinho aqui. Vou tirar o excesso. É, eu nem sei como funciona isso, Marlisinha. Mas é a primeira vez que eu vejo alguém com esse selo. 4, meia, 2, 10. É isso mesmo. Viu, Bernadette? Cris, Tessarolo, que prazer ter você aqui. Tava com saudades, viu? Oi, Rose. Rose Azevedo. Ó. Todo mundo sabe que é uma delícia trabalhar com essas patinaceiras. Elas não borram. E se borrar, a gente limpa com a cera em color, tá? Olha, meninas. Fala se não ficou chique demais isso aqui. Oi, Luzia Molina. Boa tarde. Elisabeth Rodrigues tá por aí. Seja bem-vinda. Você também ganhou, Sandra. Ai, que emoção. Gente, tô emocionada aqui. Já tava, né? Que eu fui falar da minha sogra. Tive que me controlar aqui. Que eu fiquei um pouco emocionada. Ó, manchou, né? Vamos limpar aqui. Deixa eu pegar aqui as minhas... Minha cera em color, ó. Pra limpar, tá? Isso porque a gente usou só um pedacinho desse extenso, hein? Ó. Tinha manchado, aí eu venho com a cera aqui. E já corrijo isso. Olha que lindo. Não é... É ouro envelhecido. Viu, gente? Ó. É esse aqui. Ouro envelhecido. Tá? Eu passei pra Mônica as cores que a gente vai usar aqui na live. Só assim já tava bonito, né? Olha isso. Já tava legal, né? Bom, vou deixar ele aqui separado. Sim, eu fiquei feliz. Nem sabia. Ai, até uma rovéria também. Olha aí, gente. Tá muito bom o face mesmo? Você tem razão. Bom, vamos fazer aqui, meninas. Então, vamos lá, ó. É... Eu acho que eu vou fazer... Eu não fiz a peça antes, né? E a gente tem que ficar... É... Vendo o que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Ó, essa cera, Ana, que acho que você tá... Alguém tá perguntando. Pode, Ana? Se você não tiver, pode. É... Full color. É o diluente sólido, tá? Mas é a cera. Empasta em color, tá bom? Esse que eu uso quando a gente vai fazer a pátina. Agora eu vou usar aquela cor, gente, que todo mundo sabe que... Eu me identifico, que é a Tiffany, o azul Tiffany, da full color também, tá? Chile Aguirre tá por aí, boa tarde. Vamos pegar meus folhinhos. Gente, lembrando a vocês do meu canal do YouTube, tá? Antônia Pires Artesanato, tá bom? Obrigada, Erika. É linda, não é, Sandra? Ah, então, gente, olha. Se fizerem o selo, é só participar. Bastante. Ó, vou tirar bem o excesso pra não correr o risco de escorrer, tá? De onde você é, Erika? Não é brasileira, né? Então, gente, é só acompanhar pelo que a Cris falou. É só acompanhar a página. Curtir os trabalhos, compartilhar, comentar. Oi, Angélica Vieira, boa tarde. Seja bem-vinda. Vão curtindo aí, quem sabe vocês ganham, né? Vai que o Face tá de bom humor. Mas ninguém tinha isso, só agora, viu? Já tenho cinco, Sandra. Olha isso. Pra alegrar meu dia. Deixar eu feliz. Olha que lindo. Vou deixar aqui. Aí, aqui, gente. Deixa eu arrumar aqui, ó. Eu te amo. Sou grato. Olha como é que ele é amarela quando a gente não passa a... Guma laca, tá? Mas, aqui, não tem problema porque eu vou fazer ele meio colorido, tá? Sinto muito. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Que eu vou fazer carga dupla, né? Que a gente chama. Deixa eu ver se eu acho outro rolinho aqui. Tá aqui, eu arrumei. Ó. Esse azul é o azul Tiffany, tá bom? Oi, Neide. Tudo bem? Então, gente. Vamos compartilhar. Vamos. Que aí vocês vão receber o selo. Certo? Ó. Então, eu vou fazer assim aqui, meninas. Tem as duas cores. Acho que vocês já me viram fazer outras artesãs, né? Então, eu vou ó. Pegar as duas cores aqui, ó. No meu. Tá vendo? Ó. Certo? Obrigada, Luciane. Jandira, Thay também. Isso, gente. Vamos compartilhar. Quanto mais vocês participarem, melhor, né? Vocês já curtiram a página? Porque, às vezes, vocês só seguem a página, mas não curtiram. Às vezes, precisa curtir, né? Então, ó. Vamos lá. Olha que bonito. Certo? Oi, Dinaíse. Então, eu vou fazer assim em todas elas aqui. Ó. A parte escura pra cima. Mas pode ser pra baixo também, tá? Aí vocês decidem. Oi, Sara, Lúcia. Obrigada, Ana Lourdes. Um prazer ter você aqui, viu? Um pouquinho, Lúcia. Faz assim, olha. Compartilha. E aí, depois você assiste do início, tá? Acho que você vai gostar da técnica que eu ensinei, tá bom? Ah, então, eu sei. Eu sei, Cris. Tá difícil pra todo mundo, né? Ó. Se tivesse com a fita crepe embaixo, ele ia ficar mais fácil, né? Mas tá bom assim. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Ó, Maria Guilmar, também um beijo, minha querida. Oi, Maria Silva, eu não tinha te visto, Maria Guilmar, me perdoe. Maria Guilmar ganhou o selo, olha aí. Maria Guilmar tem uma super fã internacional, gente. Tem isso que é. Obrigada, Maria Lúcia. Vamos secar. E esse tom combina com o tom de marrom escuro, né? Então vai ficar legal. Linda, né, Vanessa? Sim, Maria de Guilmar é lá de Portugal. Tô chique, né, Andréia? Você tá vendo, hein? Vamos passar uma segunda alemão? Ficam lindas, né? Tô ao vivo, Lucimar. Tô ao vivo, sim. Tá? Seja bem-vinda por aqui. Também, Ana Mello? A Bianca Spinelli acabou de receber. Vamos comentando aí, gente, que aí, quem sabe, resolve. Ó, vou passar uma segunda demão, tá? Acho que duas demãos já serão suficientes. quem me deu a sugestão de fazer assim foi a Mônica. Essas duas cores aqui. Boa tarde, Rosana, Fátima Regina tá aí também. Oi, Maria do Socorro. É, o Face tá todo, todo hoje, né? E eu vou passar mais uma mão aqui só do azul, tá? que aí eu acho que já vai ser o suficiente. Deixa eu pôr ele pra cá. É lindo, né, gente? Esse é o Tiffany da Full Color, tá? Quem tá perguntando é a Lúcia, né, Lúcia? Vou deixar ele aqui, ó. É esse aqui, ó. Tiffany da Full Color, tá? Eu também. Eu amo essa cor. Ele já me manda o pote grande, ó, gente. Repara. Ó a diferença. Porque a Full Color sabe que eu amo essa cor aqui. Eu também amo esse degradê aqui, ó. Bom, vou deixar elas aqui secando. Aí a gente vai pintar as flores. Eu ia pintar a flor de uma cor só, mas eu acho que eu vou pintar de dois tons aqui, que eu achei que vai ficar bonito, tá? Eu acho que eu nem passei essa cor pra Mônica, que é o Menta, tá? Também da Full Color, tá bom? Boa tarde, Lídia. Seja bem-vinda. Estamos aqui toda quarta-feira, tá? Curte a página, me segue, assim você vai conseguir acompanhar as lives. Cada semana, uma peça. Oi, Maria José. Tudo bem? A X-Lane tá aí também. Boa tarde. Ó, então é esse aqui e eu vou usar pra flor esse rosado aqui, tá? X-Lane, eu fiz um trabalho com a tinta marrom e o Betume H2O, tá? Bom, então deixa eu colocar aqui um pouquinho. Ah, você vai amar, Soraya. Travou, mas aqui tá funcionando normal, viu? Oi, Núbia. Compartilhem bastante, meninas, que assim, quem sabe vocês recebem o seu. Olá, a banda Fritoli recebeu o selo agora. Ah, é uma delícia pintar e acompanhar, né? Eu também faço, muitas vezes eu faço isso, Maria de Socorro. Eu fico assistindo as lives das meninas e pintando aqui. É, então, a Jussara sempre me acompanha, né, Jussara? Ó, vou usar aqui agora o pimenta e vou pintar só as flores aqui, as folhas, aliás, tá? É um verde bem clarinho, eu não queria nada que fosse muito forte. Na outra eu pintei com verde bem mais forte, na outra placa que eu fiz, né? Ô, Valéria, eu vi assim que você entrou, Amorê. Eu falei que até você tinha prometido que vinha assistir e veio. Você não colocou lá na minha página que vinha? Acho que você não ouviu. o selo de super fãs, acho que é isso, né, meninas? Ah, eu também, Sir Leide, adoro degradê, gosto muito. é um verde bem clarinho aqui, viu? É uma placa, gente, pra quem tá perguntando, é uma placa. Tô usando todos os rolinhos que eu tenho. E agora eu vou usar esse daqui, ó, pra flor, que é o degradê, que é o, aliás, não é degradê, é o rosado, tá? Ó, ele é cintilante, gente, dá uma olhada, ele é meio metálico, viu? Esses rolinhos, eles são da Pigmel, tá? Arte em rolo Pigmel, uma coisa assim. A Mônica da ArtCountry tem pra vender, gente, vocês podem comprar com ela. Ah, então, é isso, mas eu falei, viu? Oi, Regina Leão, boa tarde, Ruth Rangel tá aí também. Oi, Thelma, tá colocando filtro de café? Vou tentar aqui, ó, pra não borrar. Olha que bonito, gente, super delicado, tá vendo, ó? Bem delicadinho. Ó, se vocês não quiserem pintar com o rolinho, pinta com o pituá, que também dá certo, tá? Olha aí. Linda, né, gente? Oi, Sandra, oi, Maria Aparecida, Maria Aparecida fez a aula comigo, né, Maria Aparecida? Você tá aqui, tá? Pra passar mais uma de mão. Jana tá aí também, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. esse rosado é um dos tons que eu me apaixonei também, das tintas da Fulcone. Então, vamos lá. Vou passar mais uma... Ai, sujou aqui meu rolinho. deixa eu limpar bem aqui que sujou de azul, senão vai manchar. lindo, né, Silvia? Oi, Lai Maria. Pintei, né? São pintados, tá? Não tem nada laqueado, não. parece laqueado, mas não tá laqueado, não. São pintados, tá? Aqui. Deixa eu pegar aqui pra fazer o verde. Adorou, Maria? Ai, que bom. Foi a do cenário, não foi, meu amor? Ou eu tô ficando doida? Daqui a pouco eu vou mostrar a aula do cenário pra vocês. E lembrando da minha próxima aula online do baú, vai ser sexta-feira que vem, gente, a primeira parte dela, sexta-feira que vem, dia 29, né? Nós vamos fazer a aula em duas etapas, porque ela exige um cuidado maior, tá? Então, a primeira etapa vai ser na sexta e a segunda etapa provavelmente na segunda-feira ou no dia que for melhor pras meninas, tá? Deixa eu secar. Olá, Alessandra Venâncio. Bonito, né, Nancy? Ah, então, Andréia, só entrar no site, na página da Art Country. Foi do cenário, né? Ah, você gostou, Fernando? Que bom, viu? Ah, você vai gostar, Sandra. Tá bom, Michelle, um beijo. Muito obrigada, viu? Bom, já fizemos tudo que a gente tinha que fazer. Deixa eu colocar meus rolinhos aqui pra lavar, que a pessoa sempre esquece. Pronto. E agora vamos montar, certo? Ó, essa foi a placa que a gente fez, tá? Aqui. E vai ser assim. Peraí que eu sujei de novo aqui, minha mão que tá suja. Peraí, deixa eu limpar minha mão, meninas. Porque minha mão tá suja, senão eu vou ficar sujando. Oi, Débora Ramos. Ah, tá bom, Vera. Muito obrigada. Depois você vê do começo que eu acho que você vai gostar, viu? É uma técnica super simples, mas o efeito fica legal. Encaixa, dá pra fazer encaixa também. Pronto. Limpei. Às vezes a gente fica com a mão suja e suja o... Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos lá. Ai, já sujei, tira. Pensa na pessoa estabanada. Sou eu, viu, meninas? É, vai ficar legal, né? Oi, Antônia Camargo. Ó, Antônia Camargo também recebeu o selo de super fã, gente. Ó, eu vou usar aqui cola branca. Eita, tá dura minha cola aqui. Pronto, será que vai? Agora foi. Ó, a gente põe um pouco de cola branca. e eu uso também um pouco de cola instantânea. Se você não tiver cola instantânea, pode ser só cola branca, tá? Não tem problema não, tá bom? uns pinguinhos aqui. Vou achar minha cola instantânea. Isso, depois assiste desde o começo que você vai gostar, Maria José Tobias. Não ficou? Mas nem é preto, viu, Anamelo? Não é preto, parece preto, mas não é. É um marrom bem escuro, tá? Imita até alguns móveis, sabia? Algumas madeiras que se usam em móveis. É cera, gente, é essa cera aqui, ó. É o ouro envelhecido da Full Color, tá? Pátina cera. Ai, faz sim, Rose, você vai gostar dessa aula do baú, viu? Eu amei fazer esse baú e eu acho que vocês vão gostar de fazer. Bom, vamos colocar ele aqui, aí eu tenho que colocar e já soltar, né? Pronto, vou deixar aqui. aí ficou um pouquinho de cola e eu vou já limpar. Também serve, Soraya? Essa que eu tô usando é a cola, é que eu coloco aqui, tá? Nesse potinho aqui pra facilitar pra mim. Mas dá, ele só demora um pouquinho mais, né? E como eu quero mostrar a peça pronta pra vocês, é por isso que eu uso um pouco da cola instantânea, tá bom? Mas geralmente eu prego com a cola branca. Tô tirando o excesso da cola branca aqui, viu? Eu usei o marrom, é... o café da Full Color e usei o tabaco, betume, é a base de água tabaco da Full Color também, tá bom? deixa eu colocar aqui cola demais aqui. Não gosto dessas coisinhas brancas. Nem de ficar aquela transparência depois, tá? aí a gente escolhe aqui onde que a gente quer colocar. Aqui sim. Ó. eu... Deixa eu ver aqui que eu já vou montar primeiro, tá, meninas? Deixa eu tirar esse aqui primeiro. Eu te amo. Sou grato. não, não pode faltar, não pode, não pode, viu? Me perdoe. Deixa eu arrumar ele certinho aqui pra gente... e sinto muito. E sinto muito. Aí a gente pode colocar na sequência, pode colocar assim, sabe? Assim. Ai, que bom, Cláudia. Oi, Olídia. Boa tarde. Oi, Rosalva. Seja bem-vinda. Então, vamos lá? Vou colocar, vou colar aqui, tá? Ele veio colado do jeito que a Mônica montou, mas... Aqui no meio. Quando eu faço uma peça, meninas, uma sugestão pra vocês, vocês não sabem como vai ficar bonito, faz, tira a foto de um jeito, olha a foto, faz de outro jeito, tira a foto e depois vocês colam, tá? Aqui não vai dar porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Acho que vai dar pra gente colocar assim, tá? Eu vou levantar aqui pra poder colar. Ficaram bonitas essas cores, né? Acho que é melhor sentar. Eu sempre faço isso, meninas, eu nunca colo de primeira, sabe assim? Eu sempre coloco tudo, tiro foto. Olá, Jordana. Acho que não, Patrícia, não sei. Se tiver, vai sem ordem aqui, porque eu não sei não. não. Então, vamos lá. Deixa eu tirar o excesso de cola aqui. Não gosto de excesso de cola, viu? deixa eu pôr a cola aqui, eu vou usar o pincel pra passar cola aqui. É, não vai deixar nada queimar, viu? Vamos no amo aqui. Um pinguinho só da... meninas, eu tô prestando atenção aqui, nem tô vendo vocês aí. Sou grato. só dá um trabalhinho, né, colar isso aqui, né, gente? Fala sério. Vai ter, Antônia. Vai ter sim, tá? Acho que é 10 reais. Oi, Maria Cristina. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua mensagem hoje de manhã. Oi, Valéria. Tudo bom? Oi, Lúcia, Helena, boa tarde. Bonita, né, Orquídea? Vamos lá. Um pê, dois, sinto muito. Um pê, dois, sinto muito. muito lindo, muito lindo, viu? Ela vai fazer, acho que uma live antes do bazar, o bazar é depois. mais. todas as flores, tá meninas? talvez não se eu achar que vai ficar muita informação olha acho que tá do contrário ganhou Patrícia Avó? opa, que legal tá escrito eu te amo, sou grato me perdoe e sinto muito eu acho que vou colocar uma aqui porque três eu tô achando muita informação eu acho que vou colocar só em cima tá? mas o kit vai com três, tá bom meninas? aí depois acho que vocês recebem mais vai com as três flores é lindo, né? oi Deise eu vou colocar só aqui gente só aqui em cima olha que bonito certo? e aí eu até pensei aí vocês tem duas opções, né? vocês podem colocar uma flor aqui, tá? também, Fernando eu também preferi só com uma flor vocês podem colocar uma pérola ou flor de papel, né? ó tá vendo? essas aqui, ó essas rosinhas pequenas são da Maria Elizabeth tá vendo? eu acho que vou colocar essa flor dela aqui queria saber só onde que tá minha cola de silicone deixa eu colocar com essa aqui vamos ver se vai ficar, né? olha certo? deixa eu levantar aqui pra vocês verem pronto deu pra ver direitinho? deixa eu segurar aqui que eu tô com medo que solte olha legal, né? tá vendo? ficou uma graça com a flor no meio, né? se vocês não tiverem flor aí vocês colocam uma pérola mas essa flor aqui é da Maria Elizabeth Elise tá? tem a o link da página dela bem na cabeçalha aí da nossa da nossa live então é isso, ó espero que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado e aí